Olá para você que acompanha o Digitalks aqui diretamente do Fórum E-Commerce Brasil 2023, a meu lado o Denilson Marcelino, ele que é o líder da voz do cliente dentro do iFood. Olá Denilson, obrigado por estar com a gente. Obrigado, Gabriel. Prazer aqui, te palestrei, foi bem legal, o evento está lindo e obrigado pelo momento aqui com você. Não, exatamente isso, você fez uma apresentação lá de um case super interessante que vocês falaram um pouco de uma dor que o iFood estava sentindo. Podem falar para a gente que dor era essa e como é que vocês fizeram para resolvê-la? Claro, acho que é importante contar que o iFood, apesar da gente ter o nosso negócio que é o Core, ali onde a gente faz a entrega do delivery, enfim, as pessoas popularmente já conhecem esse nosso produto, a gente tem uma área de inovação muito forte, que o tempo todo está testando novos produtos, novas soluções e fazendo acontecer, né? E dentro dessa área de novos negócios, que foi o meu último desafio que eu estou completando nesse momento, né? Quando eu desembarquei lá, a gente tinha um problema que era assim, nós estávamos testando um produto em WhatsApp, num cliente que estava numa solução de WhatsApp e a gente precisava de coletar a voz desse cliente, ou seja, eu precisava entender quais as dores que o meu cliente estava tendo ali durante a jornada dele, no dia a dia, né? Então, você usa meu produto, o que está acontecendo? O que está certo? O que está errado? O que eu posso melhorar? Então, atender esse feedback. A gente escolheu fazer isso através do NPS. O problema é que na solução anterior que eu tinha, eu enviava para o meu cliente isso via mensagem, ele ia para ele e ainda é com call to action. Então, imagina que você recebe uma mensagem, você precisa de clicar no link para abrir essa mensagem, fazer um cadastro para conseguir responder. Isso tornava ali pouco, a usabilidade era muito ruim, a gente tinha uma margem, uma taxa de respostas pequena, né? Eu pensei aqui comigo, eu falei, cara, se o meu cliente está no WhatsApp, eu preciso procurar uma solução que atenda a ele dentro do WhatsApp, no canal que ele está, porque ali eu vou ter uma taxa de sucesso melhor e eu já vou abrir uma janela de conversa no espaço que ele está se comportando. No nosso core, o meu cliente está no meu aplicativo. Legal? Então, eu pergunto no meu aplicativo. Nessa situação, se ele está dentro do WhatsApp, eu pergunto dentro do WhatsApp. Parece óbvio. O problema é que o WhatsApp, a gente já começa, principalmente num produto novo, MVP, alguma coisa nesse sentido, Gabriel, a gente já começa a falar do investimento um pouco maior, um aporte um pouco maior, o custo de mandar uma mensagem para o WhatsApp é diferenciado, mas ela, na minha opinião, quando a gente, essa era a hipótese, tá? No consolidado das coisas, porque eu preciso de ter um core mínimo de mensagem, eu preciso de ter ali uma base estatística mínima de leitura. O esforço que eu estava tendo através do outro canal, a quantidade de mensagem que eu enviava para conseguir receber aquele core mínimo, eu entendia que dentro do WhatsApp, eu com muito menos volume eu ia atingir isso. Então, essa diferença de volume compensaria a diferença de custo. E aí, a gente foi procurar um fornecedor que conseguisse nos ajudar com isso. Bacana. Acredito que muitas empresas têm esse desafio, né? De você conseguir coletar esses dados, conseguir escutar, que o seu cliente faça, responda uma pesquisa, se achou o canal ideal, achou o formato ali que ele sentia confortável. Então, interessante. E a partir desse modelo, quais foram os resultados que vocês começaram a ter? O que você começou a escutar deles? Eu acho que a coisa mais legal que acontece nessa mudança é que já no primeiro disparo, a gente percebe a potência desse canal. Então, diferente do que acontecia anteriormente, que eu mandava com uma frequência um pouco maior para o meu cliente, para eu conseguir atingir o meu core mínimo de respostas, agora com um único disparo eu consigo ter a leitura necessária. Então, eu incomodo menos o cliente, vamos dizer assim, sabe? Eu exijo menos do cliente para me contar aquilo. Além disso, acho que uma coisa bacana que esse serviço trouxe para mim é que inicialmente eu precisava resolver a dor da coleta. Então, eu precisava de buscar o meu cliente para entender o que eu posso melhorar. Mas quando a gente pensa em NPS, que é o canal que eu estava tentando utilizar aqui, o indicador, a metodologia fala muito para a gente usar o Close the Loop, que é você coletar a resposta, mas você devolver algo para o cliente ali. Num produto escalável, eu sempre gosto de falar da escala do produto, a escala da solução, é difícil você falar, poxa, como é que eu vou manter esse canal de comunicação, de devolução, aqui vai entrar mais grana e etc. E a gente descobriu através desse fornecedor que quando eu disparo a mensagem, ela abre uma janela de 24 horas de conversa ao custo do disparo. Então, eu não pago por mensagem que eu envio, eu pago por 24 horas de conversa. Eu mando a mensagem, eu tenho 24 horas para me comunicar com você ao mesmo custo. Isso foi uma janela de oportunidade imensa para a gente. E aí a gente conseguiu uma nova solução também com esse mesmo fornecedor, que fala o seguinte para mim, Denilson, a gente manda pesquisa, teu cliente vai responder. Legal, legal, conseguiu o meu objetivo inicial. O que veio o deep grade nisso aqui? A partir desse momento, eles falaram para mim, eu consigo já analisar praticamente um real time, uma diferença de poucos segundos, eu consigo passar isso na inteligência artificial e contar para você, conciliando a nota que ele deu no score do NPS e o comentário qualitativo que ele colocou, qual que é o tema que ele está se relacionando contigo. Através disso, eu consegui programar, eu consigo programar diferentes textos, ou vídeo, ou imagem, ou um áudio, para devolver para esse cliente e falando assim, poxa, você está insatisfeito com esse ponto? Deixa eu te contar algumas coisas que eu estou fazendo em relação a isso, além de agradecer esse feedback. Eu já faço esse follow-up. E mesmo quem está muito feliz comigo, eu posso voltar para ele e falar assim, olha, legal que você está feliz com o meu produto, mas deixa eu te contar coisas que a gente ainda está construindo, que a gente está melhorando, que a gente está fazendo diferente. Então, eu começo com a dor, eu consigo ali suprir aquela dor com essa nova tecnologia, mas além disso eu consigo entregar um a mais para o meu produto. O valor gerado nessa composição é muito alto, Gabriel. Isso tudo escutando o cliente. Denilson, hoje eu acho extremamente inovador vocês terem uma área de voz do cliente, onde vocês estão ali despreocupados em entender ali para onde está passando o seu cliente. E para isso, você tem até um programinha que você colocou lá na sua apresentação. Você poderia passar para o nosso público como estruturar um programa de voz do cliente, dar as dicas para eles? Nossa, é muito boa essa pergunta porque foi o tema da minha palestra. Acho que cada vez mais as empresas estão tomando consciência, Gabriel, que precisam investir em experiência do cliente. O consumidor, que quem está lá na ponta consumindo o seu produto, ele é por pesquisas, por dados, é muito fácil ele trocar por um concorrente, ele é pouco fidelizado às nossas marcas. Então, é muito acessível. Por exemplo, eu comprei esse relógio aqui, não gostei dessa marca? Na próxima compra eu troco. Não gostei da loja? Eu compro em outra loja. Se não foi legal a experiência do e-commerce, eu vou em uma loja que me atende presencialmente. É muito fácil fazer essa transição. As empresas já entenderam isso e estão aportando. cada vez mais a gente vê esse movimento. O problema é que não basta você colocar dinheiro e boa vontade. Você precisa de colocar estratégia, metodologia, pessoas especializadas e tecnologia para atender esse tipo de demanda. Então, é uma, eu diria assim, literalmente é um campo específico de estudo, especialidade, para você conseguir suprimir e entender a voz do cliente, a dor que esse cliente está te trazendo. E se você quer ser custom center, que é o que desenha ali a metodologia, ou seja, centrar teu negócio no cliente, você precisa ouvir isso, priorizar as principais dores e, através disso, você conseguir ir ali e ir resolvendo os problemas. Talvez você não resolva tudo por vez, mas a pergunta é, o que que eu resolvo primeiro? O que que eu preciso fazer que é mais importante para o meu cliente, não para mim? O que que eu preciso começar ali, né? Por onde eu começo. E aí, acho que a melhor pergunta que eu consigo te responder é, cara, decidi colocar uma área de experiência do cliente aqui. O que que eu faço primeiro? Cuidado, gente, teu cliente se comunica por diferentes lugares com você. Ele está na rede social, ele está no Reclame Aqui, ele está na internet, ele está nos seus canais oficiais, ele está nas pesquisas de satisfação. Começa por algum lugar específico. tenta pensar que isso é um programa de longo prazo. Você não pode chegar ali e montar um plano de 30 dias e ficar ali tentando integrar tudo de uma vez para outra, assim. Então, está começando? Não tenta ferver o oceano. Vai ali, faz um bem feito, igual a gente fez. Pega o NPS, abre ele, melhora o processo, entende a escuta. Quando isso ficou legal, perfeito, agora eu vou trazer um novo canal para dentro disso. Então, acho que as dicas que eu deixo é, começa uma coisa por vez, você vai observar que talvez não de um mês para o outro, mas em um prazo um pouco mais longo ali, dentro de um ano, dois anos, você vai ver o quanto você tem uma escuta qualificada do teu cliente que você não tinha no passado. E isso vai fazer com que a tua companhia, o teu projeto, o teu produto consiga ser tracionado e andar muito mais rápido em prol do teu objetivo no final do dia, que é crescer. É crescer, é melhorar a vida do cliente. Eu gostei dessa frase que você falou, não tente ferver o oceano, pessoal. Acho que é muito bom, viu? Muito bem colocado. Denilson, obrigado por esse tempo aqui na conversa. Vou deixar aqui um espaço para você dar as suas considerações finais e também promover as redes sociais, na marca, suas, quem quiser se conectar, falar com o Denilson, entender um pouco mais sobre o seu trabalho. Onde eles procuram? Gabriel, primeiro quero agradecer aqui pela sua oportunidade de estar conversando com você. O evento está muito legal, eu acho que foi um privilégio ter participado. Me procura, me acha no LinkedIn, eu tenho escolhido essa rede para se comunicar, então Denilson Marcelino, comunico muitas coisas, escrevo, faço artigo e eu também sou colunista da Starx. Então quem segue lá a newsletter deles, assina, enfim, com certeza vai me encontrar por lá. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí. Denilson, muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima.